E aí gente, tudo bom? Tô aqui no Guarujá Ó, aqui é a Casa do Óleo A sua troca inteligente e rápida Ah, Demar de Barros, tá chovendo, viu gente? Vou até aqui, ó, pra mostrar a Demar de Barros Tá vendo ali o pessoal da fila da Balsa Bem próxima à Balsa, estamos aqui, ó 2649 Aqui é a Casa do Óleo Como eu falei, vou repetir A sua troca inteligente e rápida Eles trabalham com todos os tipos de óleo Qual o tipo de óleo que você precisa? O carro é nacional, o carro é importado Que montadora que é o seu carro? Volkswagen? Um Toyota? Um Ford? Você trabalha o que? Que carro Honda? Land Rover? Eles têm aqui A marca, né, o óleo certinho Original pro seu carro, porque eles trabalham Com todas as montadoras A viscosidade que você precisa Você vai encontrar aqui Óleos, inclusive, sintético Semisintético Venha, faça aí a manutenção do seu carro É importante você vir até a Casa do Óleo Verificar como é que estão aí O óleo do seu veículo Os filtros do seu carro Fluídos também que você vai encontrar aqui Agora eu quero chamar sua atenção Mais uma vez Que eu já falei que aqui Na Casa do Óleo Eles têm condições diferenciadas Pra você que é taxista Pra você que é motorista de aplicativo Venha na Casa do Óleo Outro detalhe importante Qual foi a última vez Que você verificou aí O filtro do ar-condicionado do seu carro? Não lembra? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó Gente Esse aqui é o filtro usado E foi muito usado Esse aqui é o novinho Nem precisa mostrar de muito, né? Impecável Mas olha esse aqui usado Eu vou até colocar a mão E mostrar aqui pra vocês Gente, olha isso É lamentável chegar nesse ponto Primeiro que Pode causar uma série de doenças respiratórias, né? Muita gente tem aí Renite, sinusite Espirra demais Tem vários tipos de alergias E não sabe porquê Que de repente não consegue ficar bom Muitas vezes O ar que você tá respirando Dentro do seu carro Já tá contaminado Porque você não troca o filtro Do seu ar-condicionado Não deixe isso acontecer Você e a sua família Não merecem isso Venha na Casa do Óleo Fala que viu esse filme Ah, um detalhe, tá? Eles fazem higienização Também do ar-condicionado, tá? Aqui tem esse espaço aqui, ó Pra você ficar bem acomodado Inclusive Tem brinquedos aqui Pra criançada Se divertir Enquanto faz a manutenção No seu carro Vê uma TV A Casa do Óleo É uma empresa Ecologicamente correta Porque essa empresa Ela é amiga do meio ambiente Destinando de forma adequada Os seus resíduos contaminados Com o óleo Para a Solix reciclagem Show de bola, né? Enfim Venha na Casa do Óleo Aqui no Guarujá Ademar de Barros 2649 Ah, curta e siga A página deles No Facebook E no Instagram Lá tem a Casa do Óleo Vá lá Curta a página e siga Venha fazendo um bom negócio Deixe seu carro em dia Casa do Óleo A sua troca rápida e inteligente Venha pra cá A sua troca rápida e siga com o óleo Obrigado.